Um alô pra você que tá vendo isso e ainda não é inscrito aqui no canal. Tá esperando o quê? Toque no inscrever-se aqui embaixo e depois no sininho ao lado, porque assim você continua acompanhando o meu conteúdo, me dá uma força muito importante e é de graça, então por que não? Inscreva-se aí! Ok, pessoal, tô aqui com ele, Moto G7 Play, o modelo mais acessível entre os quatro da linha Moto G7. A Motorola me enviou pra testes esse aparelho que saiu custando, em preço cheio, R$ 999. Mas atualmente, no varejo online, já pode ser encontrado por valores abaixo disso. Deixando alguns detalhes de lado, muita gente criticou esse telefone por conta de um detalhe, 2 GB de memória RAM, enquanto o antecessor dele, Moto G6 Play, tinha 3 GB. E vocês devem saber que esse é um tipo de memória importante pra se abrir em muitos aplicativos um atrás do outro. Essa situação é resultado de uma espécie de remodelagem da linha que a Motorola faz a cada ano. São mais ou menos modelos, e aí pode acontecer de dois que têm o mesmo nome, por exemplo, Moto G6 e G7 Play, pode acontecer de esses dois, em seus respectivos anos, não cobrirem exatamente o mesmo nicho. Então o Moto G7 Play perdeu memória RAM e ele também não é um destaque da bateria grande, o que acontecia com o Moto G6 Play. Neste ano, isso ficou pro Moto G7 Power. Mas em compensação, vejam só, o G7 Play tem o mesmo processador do G7 comum, chip Snapdragon 632, que é bem veloz pra esse segmento de telefones não tão caros. O visual segue o padrão iPhone X, que ainda é almejado por muitos, com uma composição básica, mas que traz alguns detalhes legais. A ergonomia aqui é relativamente boa pela leve curvatura nas bordas da traseira, o leitor de digitais no logo da Motorola é bem posicionado e eficiente, já a tela de 5.7 polegadas tem qualidade agradável pra um intermediário. Duas coisinhas bacanas aqui são a caixa de som, que apesar de não ser nada demais, ela mal tem graves, mas é frontal, o que melhora a experiência sonora. Ah, e a Motorola, felizmente, optou por usar o plug USB do tipo C embaixo. Esse é o novo padrão que aceita cabos em qualquer posição. E ainda não é adotado por todas as empresas em telefones desse segmento. Aparelhinho bom de segurar, tenho que dizer. Acho uma pena que a Motorola tenha optado por não mandar na caixa uma capinha, como acontece com o Moto G7 Plus. A gente sabe que é pra conter custos, mas poxa, é justamente o pessoal que opta por comprar um G7 Play por conta do orçamento que daria mais valor ainda a um extra como esse, uma capinha. Ok, sobre desempenho, minha experiência nesses primeiros dias tem sido agradável. É claro que a gente não pode avaliar a performance de um smartphone utilizando-o há pouco tempo, o que é o meu caso. Então, por enquanto, por enquanto, aqueles tais 2 GB de RAM não estão segurando a velocidade aqui, não. Tô abrindo Instagram, Twitter, WhatsApp, umas coisas que eu uso mesmo, e travadinhas ainda não são uma realidade. Eu percebo, sim, uma ou outra segurada que ele dá quando eu saio de um aplicativo mais pesado e abro outro do mesmo nível, mas não posso considerar isso algo fora da velocidade esperada. Certamente o processador ajuda aqui, já que é um modelo eficiente que inclusive deu conta de rodar uns games pesados, sem reclamar muito. Não é um celular gamer, óbvio, mas chegou a rodar uns títulos pesados com eventuais diminuições nos gráficos ou performance. Os primeiros resultados com as câmeras são razoáveis. À noite tem alguma perda de definição, mas ainda achei que ele gerou imagens bem publicáveis em redes sociais, e de dia ele tá funcionando como um aparelho padrão, sem exagero nas cores. Só me chamou a atenção que em algumas fotos, ele chegou a me pedir coisa de 1, 2 segundinhos para finalizar as capturas, o que não é a coisa mais rápida do mundo. Eu não pretendo falar demais aqui, pessoal, porque este é um vídeo de primeiras impressões, então vocês que querem que eu fale sobre bateria ou que querem ver mais resultados das câmeras, tenham isso em mente. Vou continuar usando para depois fazer afirmações mais assertivas, só que uma impressão curiosa com que eu fiquei de início foi que esse G7 Play parece um sucessor espiritual do G4 Play. Quer dizer, mantém os 2GB de RAM, só que com mais armazenamento, mais tela, mais processador e um design parecido, além, claro, de eventuais melhorias nas câmeras. Não houve um Moto G5 Play, né? Mas se vocês pensam no G6 Play, até rolam umas perdas, como eu mencionei no começo. Nada de design brilhoso, 1GB de RAM menos, nada de bateria grande, e isso acaba criando concorrência dentro do próprio portfólio da Motorola. Se você googlar atualmente, G6 Play e G7 Play saem mais ou menos pelos mesmos valores, sendo que este aqui tem como vantagem de saída o processador. Então temos um certo nó que de início pode fazer com que algumas pessoas tenham um pé atrás com este carinha. Isso porque eu ainda nem mencionei as opções da concorrência. Ao avaliar um smartphone como esse, em que os possíveis compradores pensam naquela questão de custo-benefício, eu acho que a gente tem que analisar o que existe ao redor. Mas, por enquanto, considerando ele e só ele, não é um aparelho ruim, não. Muito pelo contrário, é bastante simpático. Enfim, eu vou continuar usando e depois volto aqui pra contar a vocês. Não esqueçam de deixar o gostei de vocês aqui embaixo, porque isso me ajuda muito. Pra quem ainda não é inscrito, inscreva-se também, certo? Sigam-me nas redes sociais e a gente se vê. Até mais!